Olá, esse é o oitavo episódio da série Fraldas Brasileiras e hoje eu vou falar dessa fralda da Lele Eco. Essa é uma fralda com exterior em lacra, tem essas estampas bordadas, são estampas de super-heróis, então de time de futebol, enfim, tem várias estampas. Na frente ela é só de lacra lisa, né? Tem ajustes por botões na cintura, são botões nacionais, botões ritas. São apenas três botões de cada lado, em cima e embaixo, né? São duas fileiras, mas são apenas três botões de cada lado, dessa forma. As abas, elas têm dois botões embaixo, ajustando a perninha, e um botão lá em cima, na pontinha da fralda, que permite um ajuste diferente de outras fraldas. Ela tem abas elásticas também, que é bem legal, e pelo fato dela não ter o botão do quadril, ela permite um ajuste mais confortável, na minha opinião. Por dentro ela é de dry fit, é um dry fit poliamida, de cor cinza, uma mescla, né? Bem legal. É um dry fit bem elástico, bem fácil de colocar os absorventes dentro do bolso. Essa abertura do bolso é uma abertura bem grande, bem fácil de inserir os absorventes. O dry fit poliamida é um dry fit bem suave, bem agradável ao toque. O elástico das costas é um elástico bem largo, não machuca as costas do bebê. Ela tem um impermeável de nylon emborrachado, é um material bem resistente, né? E ela tem ajustes por elásticos caseados na perna. É um elástico bem largo também, aí estão os botões, né? Pra ajustar esse elástico das pernas. Essa é uma fralda muito boa pra usar com bebês das costas grossas, porque você acaba tendo um ajuste mais fino, né? E essa aba, ela é feita internamente por neoprene, que é um tecido elástico também, né? E que permite com que essa aba estique quando for fechar a fralda no bebê. E também porque acompanha os movimentos do bebê, né? Então, fica bem legal. Agora, eu vou tirar os absorventes dentro da fralda, só pra mostrar como que ela fica. Na parte da frente, ela não tem aquele painel impermeável, né? Já fica o dry fit até o final da fralda. Aí, só pra mostrar o tamanho do bolso dela, esse dry fit estica. É bem fácil de colocar os absorventes por dentro. Eu usei câniamo com bamboo terry, mas já usei diferentes combinações com essa fralda e tem funcionado bem. Daí, como é uma fralda mais molezinha, né? De dry fit com lacra, eu gosto de usar os absorventes um pouco mais durinhos, né? Pra dar uma sustentação pra essa fralda. Os elásticos da perninha são elásticos revestidos por Microsoft. Então, fica bem confortável, não marca as coxas do bebê. Só tá com um pouco de bolinhas brancas, né? Que acabou pegando fiapos de outras fraldas durante a lavagem. Mas são elásticos muito confortáveis. E é isso, né? A fralda que eu considero que tem uma modelagem grande. Dá pra regular bem, né? Esses elásticos. E também por ela ter abas elásticas, ela acaba se moldando bem na barriguinha de bebês mais magrinhos, mais gordinhos. Por serem botões nacionais, ritas, eles são um pouquinho mais chatos, né? De fechar. Mas são botões bem firmes. Eles não abrem. Daí, só pra mostrar, né? Que esse é um ajuste diferente. Ele tem dois botões na parte da perninha e um botão na cintura. Então, essa combinação de elástico caseado nas perninhas com dois botões permite um ajuste mais refinado, né? Então, é ideal pra pessoas que têm um pouco mais de dificuldade pra achar um ajuste que seja legal pra bebês mais cochudos. Ou então, muito magrinhas. No caso da minha filha, ela é muito magrinha. Então, eu gosto desse ajuste, né? Eu fecho primeiro os botões da perninha pra ver como vai ficar. No caso, eu vi que ia ficar um pouco apertado. Daí, eu soltei de um lado. E depois, eu fecho o lá de cima, né? O botão da barriguinha mesmo. Cavo bem na virilha esses elásticos. E daí, vou esticando, né? Nas costas. Enfim, pra fralda se moldar bem no corpo do bebê e não machucar. Por ela não ter o botão do quadril, fica mais confortável na hora que o bebê fica sentadinho ou quando se movimenta. Esses elásticos grossos nas costas são bem confortáveis também. Então, é isso, né? Essa é uma fralda bem bonita. As crianças adoram, né? Porque são de super-heróis. Então, eles pedem pra vestir essa fralda. O meu filho ficou com ciúme porque eu não comprei a de Batman pra ele. Mas ele nem usa fralda de dia mais. Agora, mostrando na frente, né? Na barriguinha. Essa é uma fralda que ela não cai, né? Mesmo quando o bebê se movimenta bastante, ela fica ali no lugar. Fica um pouco baixinho, mas é normal. Daí, o que pode acontecer é esse excesso de tecido que fica lá por trás na aba pode dobrar. Porque não tem o botão do quadril. Se por um lado tem a vantagem de não ter esse botão do quadril pra permitir o movimento melhor do bebê. Por outro lado, tem essa pequena desvantagem, né? De não firmar muito bem aquela aba interna. Daí, só pra mostrar a fralda depois do xixi. Nesse dia, acabou que ficou muito cheia de xixi, né? Essa parte do dry fit que tá cinza mais escura é onde tá molhada. Tem um toque um pouquinho mais molhado, né? Por ser um dry fit poliamida. Esse dia, acho que acabou ficando um pouco mais de tempo com a fralda. E aí, acabou passando um pouco de umidade pra fora. Nessa parte mais próxima do Microsoft, ficou um pouco úmido. Onde tem o Microsoft, não, né? Ficou bem sequinho, porque o Microsoft repele a umidade. Mas a lacra que tá ali do lado, onde tá o meu dedo, ficou um pouquinho úmida. No meio, não. Não infiltrou pelo meio. Só passou um pouquinho de umidade pra essa lateralzinha. Mas, foi porque eu deixei muito tempo com a fralda. Ficou bem encharcada de xixi. Eu vou tirar os absorventes dentro do bolso, só pra mostrar como ficou. Eu não costumo deixar tanto tempo, assim, tiro antes. Eu usei uma flat, né? De algodão orgânico com um bambu cotton ali. E mesmo assim, ficou muito cheio. Então, eu deveria ter trocado um pouco antes. Essa é uma fralda que eu coloco pra uso diurno, né? Por ter um dry fit mais molhado. Então, eu prefiro usar pra uso diurno. E é isso. Se você troca com a frequência maior, que foi o que eu fiz nesse dia, ficou bem menos molhado, né? Só onde tá esse cinza mais escuro, ficou molhado e não infiltrou. Nessa parte ali do lado do Microsoft, não passou umidade pra fora. Então, é isso, né? Essa é uma fralda bem fresquinha, pra quem mora em regiões quentes. Também pra quem gosta de ajustes por elásticos caseados. Essa é uma ótima opção. Tem essa costura com o Microsoft nas perninhas, né? Que ajudam a não marcar a perna do bebê. Mas, pra quem prefere fraldas com ajustes por botões, a Leleco também tem essa fralda que tem ajustes por botões importados ao longo do comprimento. Tem ambas quadradas elásticas. Eu vou deixar o link do vídeo aqui pra quem quiser ver como que é essa fralda. Eu não tenho, infelizmente. E é isso, né? Quem quiser conhecer mais sobre as fraldas da marca, eu vou deixar o Instagram aqui. E quem quiser entrar em contato com a Maísa pra tirar qualquer dúvida, eu também vou deixar o contato dela. Só lembrando que eu comprei essa fralda, né? Eu não tô sendo paga pra fazer resenha. Então, essa é a minha opinião sincera mesmo do que eu achei da fralda. E eu gostei bastante, né? Eu só queria ter testado a fralda mais nova, mas, infelizmente, eu não tive a oportunidade. É que as fraldas brasileiras estão evoluindo muito rápido. Eu não tô conseguindo acompanhar. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Tchau!